Muito bem, meus queridos alunos, um prazer ter vocês aqui mais uma vez para mais uma das nossas videoaulas. É sempre muito bom ter a participação de vocês aqui, juntinhos conosco, para nós aprendermos cada vez mais. E turminha, nossa aula de hoje é de História, onde nós vamos resolver as atividades da plataforma referente às semanas 23 e 24 de História, onde nós falamos aqui sobre os depoimentos, sobre a construção da história. Muito bem, então para nós darmos continuidade com essa video-resolução, você já sabe que é necessário você ir correndo buscar o seu caderno, o seu lápis e também a sua borracha, pois chegou a hora da correção. Muito bem, turminha, então eu gostaria que vocês acompanhassem juntos comigo a leitura desse pequeno textinho que é intitulado, ou seja, o nome do texto é Depoimentos Construindo História. Muito bem, para investigar o passado podemos utilizar fotografias, jornais, revistas, documentos, depoimentos de pessoas mais velhas, etc. Leia o depoimento de duas pessoas sobre como eram as relações entre vizinhos na cidade de Londrina, no estado do Paraná, há cerca de 70 anos, ou seja, já faz um tempinho, né turma, um tempo considerável. Então, vamos ver estes depoimentos, vamos fazer a leitura destes dois depoimentos. Esse depoimento é o depoimento da Carme Penha da Silva, de 71 anos, e ela está falando um pouquinho como que era a convivência, como que eram as formas de relação, de relacionamento das pessoas há muito tempo atrás. Então, agora também vamos ver este outro depoimento, que diz o seguinte, Os vizinhos eram muito unidos, tinha gente que criava porco. No dia em que a família matava um porco, dividia com todos os vizinhos. Quando uma família tinha um rádio, todos os vizinhos iam à sua casa para ouvir música e saber das notícias. Chegava na roça, tomava banho, jantava e ia para a casa do vizinho ouvir o rádio. Este depoimento, turma, é o depoimento da dona Vitalina Maria dos Reis, também de 71 anos. Também ele está falando como que era a forma de relacionamento há muito tempo atrás. Muito bem, turma, então, depois de nós termos visto estes dois depoimentos, nós teríamos que ter respondido as nossas questões. Então, começando pela questão de número 1, onde nós temos a seguinte pergunta. Qual era o principal meio de comunicação citado no texto? Então, nós precisamos responder esta pergunta. E, turma, como nós vimos, o principal meio de comunicação que foi citado no texto era o rádio. Há muito tempo atrás, quando nós não tínhamos internet, quando nós também não tínhamos televisão, quando nós não tínhamos smart TV e muito menos também os celulares, que são os smartphones, nós tínhamos como meio principal de comunicação o rádio. Então, nós vimos um depoimento da dona Vitalina que, quando a pessoa tinha um rádio, todo mundo chegava da roça, tomava banho, jantava e depois ia para a casa do vizinho para poder acompanhar as notícias e todo mundo ficava junto na casa daquela pessoa que tinha o rádio, porque o rádio, nessa época, era o principal meio de comunicação. Então, aqui nós sabemos que a resposta é o rádio. O rádio era o principal meio de comunicação citado no texto. Depois, nós temos aqui a nossa questão de número 2, que vai nos perguntar o seguinte. Muito simples, né, turma? Nós acabamos de ver na resposta anterior, que era na parte da noite, né? O pessoal trabalhava na parte da manhã e tarde, e quando chegava em casa, eles tomavam banho, jantavam e depois todos iam se reunir na casa do vizinho para poder escutar as notícias no rádio. Os tempos mudaram, né, turma? Muita coisa mudou de lá para cá. Agora, nós temos aqui a nossa questão de número 3, que vai nos perguntar o seguinte. Com quais objetivos se ouvia rádio na época citada nos depoimentos? Então, qual que era o objetivo ou quais que eram os objetivos que se ouvia rádio na época citada nestes depoimentos? E, turma, o objetivo principal, quando as pessoas se reuniam para poder ouvir o rádio, era para ficar informado, para poder ter acesso às notícias, como a maioria das pessoas não tinha televisão, não tinha muito menos internet, que naquele tempo também não tinha, as pessoas ficavam informadas, elas ouviam as notícias através do rádio. Então, esse era o principal objetivo nessa época, quando as pessoas se reuniam para poder ouvir o rádio. Muito bem, então agora nós podemos ir para a próxima questão, que é a questão de número 4, que nos faz mais uma pergunta. Nos pergunta o seguinte. Atualmente, as pessoas do local onde você mora se relacionam do mesmo modo e realizam as mesmas atividades? Explique. Turma, essa perguntinha aqui é uma pergunta que possui uma resposta pessoal, ou seja, é uma resposta pessoal de cada um. Então, aqui, cada um de vocês teria que ter respondido à sua maneira, respondendo se as pessoas continuam se relacionando da mesma forma, como nós vimos nesses dois depoimentos, e se elas continuam fazendo as mesmas coisas. E, muito embora seja pessoal a resposta, nós sabemos que muita coisa mudou de lá para cá, né? Nós já temos outros meios de comunicação, nós temos as smart TVs, nós temos também acesso à internet, e justamente por isso que as pessoas não têm mais tanta proximidade, não se relacionam dessa forma. Então, muita coisa mudou de lá para cá. Mas essa era uma resposta pessoal, e cada um de vocês deveria ter respondido com as suas palavras. Muito bem, nós temos aqui, por fim, a questão de número 5, que também nos faz aqui uma colocação. Vamos fazer a leitura. Muito bem, Turma, aqui nós estamos diante de mais uma perguntinha que possui uma resposta pessoal. Ou seja, cada um de vocês deveria ter perguntado para uma pessoa mais velha como que era a forma de relacionamento, o que elas faziam na época dessa pessoa, como que eram as brincadeiras, como que era a escola, como que era a rua, como que os vizinhos se comportavam, como que eles se relacionavam. Então, aqui nós também estamos diante de mais uma pergunta que possui uma resposta pessoal. E acredito que as respostas que vocês obtiveram foram respostas que foram muito diferentes das formas de relacionamento desses dois depoimentos que nós acabamos de ver nessas duas... nessa atividade, né, Turma? Então, muita coisa mudou de lá para cá. Tudo bem, Turma? Então, mais uma vez, foi um prazer ter vocês aqui e nos encontramos na próxima aula. Bons estudos e... Até lá!